O que é isso? Bora tudo Pega um olha Eita, quase 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 Boa noite. Hummm 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 Amém. 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 Olha quem é. Olha quem é. O Dr. Badde. é o doutor bague falado rocinha no cadeado no alitado e esse bichinho aqui ora bichinho o doutor bague falado rocinha no alitado e esse bichinho aqui e esse bichinho aqui Ah... 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 Uga, la nomina. Uga, la mamma. C'è ? Gli am Çok interni. Gli amm... Niii... Gli amm... Gli amm.. Tchau, tchau. 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 Eita, escapou o ferro, amiga. Eita, escapou o ferro, amiga. e aí é isso aqui e o vizinho é uma baba mami que gosta aqui só deixa O que é? Valeu, tá ali Acho que cada um está o gostoso Tchau. 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 Tchau.